Em épocas de crise é preciso inovar para atrair os clientes e conseguir fechar o negócio. Esta construtora adotou uma estratégia diferente e em poucos meses vendeu todas as unidades deste prédio. A necessidade hoje que as pessoas buscam são propostas diferenciadas, que adequam dentro dos seus orçamentos. E a gente procura fazer isso. Acho que o sucesso de vendas do Vogue Malbec foi esse. Ive explica que a construtora ofereceu financiamento direto, sem a necessidade dos clientes recorrerem a instituições financeiras. O financiamento é feito direto com a construtora em até 60 meses. E todos os nossos lançamentos a gente está sempre aberto para negociações, para ouvir as propostas dos nossos clientes também. E é direto com a construtora, não tem muitas burocracias, o sistema é muito rápido, a aprovação também é imediata, a simulação também já é feita na hora. Tudo para deixar o cliente de uma forma segura, tranquila, para fazer um bom negócio. E depois de tantas negociações e espera, é chegada a hora da entrega das chaves. Hoje é um momento muito gostoso, porque as pessoas vêm durante dois anos criando essa expectativa, acompanhando a obra. E é um momento muito importante, estamos muito felizes. Este professor conseguiu garantir uma unidade e foi ao empreendimento pegar sua chave. Para Francisco, a forma de pagamento é fator importante na hora de fechar o negócio. Total facilidade que eles permitem que a gente faça o pagamento, a negociação também sobre o imóvel. Então, facilita muito hoje, porque a gente não pode depender muito do financiamento bancário, principalmente na situação atual. A autônoma Vilma Silva concorda com o vizinho e acredita que o pagamento oferecido pela construtora fez realmente a diferença. Hoje, quem está começando a vida, às vezes não tem todo o dinheiro. Você fazer um financiamento facilita.